Um abração forte pra você, tá? Um abração forte. Muito bem. Agora vamos falar do acordo. Deixa eu ver, deixa eu ver se tá boa. Deixa eu ver se a coleção tá boa. Deixa eu ver se a coleção tá boa. Tá bonito hoje. É, tá, tá. É sempre muito bonito, né? Vamos lá, pode falar. Momento feliz. Hora de falar da Pitbull Jeans, que deixa a mulher ainda mais linda e sensual. Começo falando hoje do meu look, que é essa cigarrete flare branca, com detalhes de corrente na lateral. Olha que linda. Além desse top preto, de renda gripea, de detalhe, ó, corrente ouro velho. Olha que linda. Já a Milene está uma boneca, com esse macaquito, com manga 3 quartos, jeans, com uma estampa de respingos, que dá esse toque despojado, né, Ratinho? Mais larguinho, é lindo. É bonito. Lindo macaquito. Já a Valentina está super sensual, com esse short jeans, com detalhe... Quase 40, hein? Tem corrente na barra. Além dessa camisa cropped verde, que é linda também. Já a Dai também está arrasando. Olha que legal essa cigarrete, que tem uma lavagem diferenciada, ó. Cigarrete, carça? É. Olha que linda. Olha como modela o corpo da mulher. Linda, né, Ratinho? Além desse cropped rosa, com corrente... Não sei lá o que é a cigarrete. Sensual, super sensual. Gostou, Ratinho dos Lourdes? Eu gostei demais. Eu sempre gosto muito das coleções da Pitbull. Agora, o que é a cigarrete? É calça? Garrete, sim. Ah, é? Tem esse flare, que é só um pouquinho mais larguinha. Ah, é? Olha que linda. É o flare. Flare. Então, não perca tempo, gente. Acesse logo o site da Pitbull Jeans, que é www.pitbulljeans.com.br e arrase você também de Pitbull Jeans. E esse cabelo teu... Vem cá. Deixa eu ver se é o teu cabelo. Vem cá um pouquinho. Deixa eu ver se é o teu cabelo. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Ai, ai.